O que é isso? Se deu mal agora, porque no momento do drone de Kokema, ele ia acabar sendo finalizado. E o Novo está de olho, está na marcação. Ele vai tentar pular, quem sabe não. Resolveu marcar do outro lado. Sentido contrário, para tentar pegar até um cover pelos armários também do outro lado. Rushou, não viu ninguém. Olha só o timing de novo, Retalha. Diogo não sabia de onde é que vinha. Astro finaliza mais um, está marcado constantemente. Tenta identificar a posição dos jogadores. Está tentando ver se acha. Do outro lado a muretinha. Oportunidade boa ali da Immortals. Quem sabe empatar esse jogo, Retalha. Mas o Peixinho está com pouca vida. O An acabou sendo finalizado. Quem será que pode levar melhor? O Astro finaliza mais um. Continua varando constantemente. Está complicada a situação. O Novos teve que sair também. Vai tentando tomar conta. O Astro foi pego de surpresa. Cameraman consegue finalizar o An. Vai tentando entrar. Não consegue sair. Olha essa pala. Ele nem sabia que estava acontecendo isso. Está no chão também. Impressionante o trabalho da Immortals. Cinco segundos. Desativador. Está nas costas. Mais uma vez o Novos. Garante mais uma kill, Retalha. Impressionante. Moringa correu atrás. E não tinha mais tempo. Nessa surpresa agora. A cautela, a calma e a disciplina de um jogador que sabe que vai morrer com um tiro. É importante ter mais cuidado do que tudo. E é importante também ter sempre o drone ali passando o Intel. Você viu que ali o Mavi pegou a Intel do corredor da área da administração. Tinha ninguém. E o Astro eliminou o Novos. Exatamente. Olha a trocação. O Mavi já consegue fazer um double kill. Olha só triple kill. E o Astro finaliza mais um jogador. Duas eliminações. Três para o Mavi. E garantem. Tomando conta. Abriu espaço. Ligou o celular. E começa o avanço aos pouquinhos. O Novos com pouquíssima vida. Ele já sabe ali da posição. Ele vai tentar. Ele vai tentar cozinhar. Será que vai achar? Na verdade. Pegou! Pegou, Retalha! Olha essa granada do Novos! O Diogo agora sozinho com o One. E o One está com pouca vida. O Diogo é o único jogador full life contra o Mamiro e contra o Legion. Se passar alguma coisa, o One pode cair. Exatamente. Olha o drone. Vai ter que tentar o Rush agora. Vai tentando avançar aos pouquinhos. O Moringa e o Mavi já sabiam aí provavelmente a posição dos jogadores. Garante então 5x3. Matchpoint da FaZe em cima da Immortus. Olha! Quem sabe que pode rolar. Está tentando abrir na janela. Tentou ali fazer a posição. Tirou o Câmera. Saindo com sucesso. E olha o Novos. Acaba sendo finalizado. O One também está tentando rotacionar. Peixista na marcação. Está na dúvida de onde ver. Vai tentando avançar aos pouquinhos. Entrou agora na salinha. Foi tentar dar a cara. Tentou correr atrás. Jogou o Gas Tóxico. Mas conseguiu se defender. Novamente do lado esquerdo. Vai se defendendo com tudo que pode. Agora o time da FaZe Clan. O One já consegue finalizar. Mas o jogador ia dar um pouquinho para ele. Olha o empate chegando. Cinco a... Cinco a... Cinco a... Cinco a... Obrigado.